O Meus Postos é um aplicativo desenvolvido para rodar dentro do Orkut e que vai te ajudar a encontrar o posto mais barato perto de você. Para instalar o aplicativo, você deve entrar no Orkut e clicar em adicionar app a partir da sua página inicial. Clique na categoria Finanças, aqui do lado direito, e procure o Meus Postos na lista. Ele deve aparecer entre os primeiros da página. Agora, basta clicar no botão adicionar aplicativos. Pronto, ele já faz parte da sua lista. Vamos ver o que dá para fazer com ele. Nesta primeira tela, atualizada semanalmente com as informações da ANP, fica o preço médio do álcool e da gasolina para as cidades monitoradas pelo projeto. Atualmente, são 30 das maiores cidades brasileiras, incluindo todas as capitais. O preço é separado pelos postos embandeirados, como os da marca Shell e Prang e Texaco, e os postos independentes, que são conhecidos como os postos de bandeira branca, e compram combustível de qualquer distribuidor. Uma coisa legal nessa tabela é que você pode adicionar por qualquer uma das colunas. Por exemplo, se quiser ver qual cidade tinha a gasolina mais barata de um posto embandeirado, basta clicar aqui. Se quiser ver o mais caro, clique novamente que ele inverte a ordem. O ND significa que naquela semana não teve nenhum dado disponível para aquela cidade. Clicando no nome da cidade, vou ser levado para a aba de buscas dos meus postos. Como eu moro em São Paulo, vou escolher ela. Para ficar mais fácil, vou ordenar para o nome da cidade. Pronto! O aplicativo tem duas formas de busca. Uma por nome do local, ou nome da rua, e outra que foi adicionada recentemente, que é a busca por endereço. Vamos ver primeiro a busca por nome. Suponha que tem um estabelecimento que você goste e você queira encontrá-lo. Escolhe a cidade, no meu caso São Paulo, que já está selecionado porque eu cliquei na lista anteriormente. Vou deixar selecionado todos os bairros. E vou procurar pelo posto Jaguaré. Clico em Filtrar. E vejo o resultado dos postos. A gente pode ver que ele procura tanto postos que possuem Jaguaré no endereço, quanto no nome. Descendo a lista, encontro o posto que estava procurando. E consigo ver o preço que ele estava da gasolina nesse momento. Bom, mas agora eu não moro mais nessa região. E quero encontrar um posto perto da Avenida Paulista número 1400. Que é mais ou menos a altura do Crianon Mast, para quem conhece São Paulo. Eu sei que não tem nenhum posto na própria Avenida Paulista. E não lembro o nome de nenhuma rua próxima, ou o nome do estabelecimento. Bom, para procurar perto da Paulista, eu mudo para o modo de busca de endereço. Digito o local que eu estou procurando em referência. E em segundos, eu tenho a lista com os 30 postos, numa região de até 5 km do endereço digitado. A ordem é dada pela distância em relação ao endereço que eu pus. Para quem conhece São Paulo, consegue perceber que esses endereços realmente são bem próximos da Avenida Paulista. Uma dica para quem está usando o sistema, e apresenta dificuldade para achar seu endereço, é em razão de nomes de ruas muito comuns e que aparecem em muitas cidades. Uma dica para melhorar o processo, é você colocar, além do nome da rua, o nome da cidade e do bairro que você está procurando. Uma outra opção, é procurar pelo CEP. Colocando o CEP da Estação Paraíso do Meclo, também próximo à Avenida Paulista. Pronto, já estão aqui os estabelecimentos. Uma coisa que você pode fazer sempre que buscar um posto, é clicar sobre ele, para ver os detalhes. Uma janela com a informação do posto aparece, em quatro abas. A janela sempre abre na aba de preço, com algumas informações bem legais. Do lado de cada combustível, tem um ícone indicando se o fiscal da ANP recebeu a nota fiscal de compra do combustível. E logo abaixo, para os estabelecimentos que vendem tanto álcool quanto gasolina, aparece um resumo, indicando qual será mais econômico em um carro flex, já levando em consideração tanto a diferença de preço, quanto o desempenho dos dois combustíveis. Uma funcionalidade adicionada recentemente nos meus postos, é o mapa. Clicando nela, você consegue ver a localização exata do posto, e as coisas da redondeza. Aqui a gente consegue ver, inclusive, como o posto é próximo do microparaíso, que foi o CEP que a gente digitou. Na aba comentários, você interage com outros visitantes. Você pode deixar o seu comentário, destacando o que gosta no estabelecimento, ou contando histórias sobre o estabelecimento, alertando outras pessoas para evitá-lo. Na parte de cima, você pode ter mais duas formas de interação com o aplicativo. Você pode dar essa nota para o estabelecimento, clicando nas escalinhas. E acima, você tem a opção de acompanhar o posto. Clicando em acompanhar, ele passa a fazer parte de uma lista pessoal, e vai aparecer na aba favoritos dos meus postos sempre que você abrir o aplicativo. Vamos ver ela. Primeiro fecha a janela. Eu tenho alguns postos que eu acompanho com frequência, que é onde eu costumo abastecer meu carro. Para interagir com eles, basta selecionar o na lista que aparece na aba favoritos. Ao clicar na janela, a mesma janela que aparece quando fazemos uma busca, aparece aqui. Bom, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado. E caso tenham alguma dúvida ou sugestão, basta entrar em contato. Há um link aqui no final da página para isso. Tchau. 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 Tchau.